hoje vou ensinando fazer uma vitamina que acaba com dores musculares e artrite é muito fácil você vai descascar uma batata eu já fiz isso tá vendo vai colocar um copo de 200 ml é uma batata pequena média não é grande não você vai colocar um copo fica bem fininho bem fininho e vai colocar água e vai colocar de molho durante a noite na hora que você for deitar você coloca de molho quando for pela manhã quando você acordar já vai ter passado em oito nove horas depois das horas que você dormiu você vai tirar essa água de batata vai colocar no liquidificador e vai colocar uma maçã ok eu tenho um copo aqui com batatas que eu já coloquei meia noite então já tem mais de 10 horas de molho eu vou estar tirando a água mas ficando oito horas já é suficiente você só vai aproveitar a água da batata batata você pode fazer o que você quiser fritar cozinhar depois você vai pegar esses 200 ml de água e ficou de molho a noite toda e vai agora picar as maçãs os pedaços nós temos aqui e vamos bater vou colocar umas gotas de adoçante quem quiser colocar açúcar quem não tiver problema de obesidade ou diabetes é vitamina de maçã com água de batata essa batata ficou mais de 10 horas de molho mas pode ficar oito horas e você vai tomar em jejum você tomando essa vitamina em jejum você vai acabar com 30 dias com as dores musculares e artrite ok é gostoso não é ruim não tá bem gostoso a maçã não é gostosa a água de batata não acrescenta muito sabor não ok fica com deus então beijos tchau tchau